Eu sei que está curioso para saber o que fazemos aqui, Kevin. Pegamos fantasmas, mas somos cientistas de verdade. Oi. Foi adrenalina pura. É, foi demais. Hoje, alguém está libertando os mortos por Nova York. Apenas um time. Temos que enfrentar esses fantasmas. Vambora. Pode atender ao chamado. Você não vai chamar a polícia, não vai chamar seus amigos. Quem você vai chamar? Tá tudo errado. Caça Fantasmas, em exibição nos cinemas. Caça Fantasmas.